Amigos, Grêmio Internacional nunca podem perder a noção do tamanho que eles têm. Digamos, o Internacional perde a Libertadores da América, mas decide ou contra o Boca ou contra o Palmeiras. O Internacional foi muito mais longe do que todos apregoavam. A torcida do Grêmio vai ficar feliz porque o Internacional não ganhou nada no ano, não tem ganho os grenais, tem perdido os gauchões, aí eu volto para aquela frase. O Renato sobrevive de vitórias em grenais e gauchões. Ah, mas e o Inter que nem ganha isso? Isso é conversa de boteco. Eu sou jornalista, eu tenho que analisar o que é bom para o Grêmio Internacional. Ah, mas daí o Grêmio vai direto para a Libertadores da América e o Inter vai para a Sul-Americana. Ok, depois cada um no ano que vem vai fazer o que pode. O Internacional vai ter que jogar as primeiras fases da Copa do Brasil, o Internacional vai ter que jogar a Sul-Americana, vai ser um castigo mesmo que seja vice-campeão da Taça Libertadores da América, se não ganhar o título. Se ganhar o título. A torcida do Grêmio vai achar pouco o gauchão, a vaga na Libertadores da América, porque o Inter ganhou? Para um pouquinho, tem que ter coerência. Ou é pouco ou não é pouco. Não pode ficar sempre uma coisa grudada na outra, né? Porque se não, os clubes sempre vão ficar com esse pensamento pequeno. Se o Grêmio for bem e ficar entre os quatro, já ganhou o gauchão, for direto para a fase de grupos da Libertadores da América, já será um bom ano independente do Inter ser campeão. Porque o Inter é uma coisa, o Grêmio é outra. Não, aqui na aldeia é tudo misturado, tudo junto e incluído. Para a felicidade do Grêmio ser plena, o Inter não pode ser mais ou menos feliz ou ganhar um tri de Libertadores, que só o Grêmio tem essa honraria. Mas sempre que houver desafio para um ser maior do que o outro, é ponto positivo para ambos. O Grêmio joga às 11h da manhã contra o Cuiabá. A sequência do Grêmio é sinuosa também, mas bem, bem possível de ficar entre os quatro. Se não, vejamos. Pode ganhar do Cuiabá, é melhor que o Cuiabá. O Grêmio jogou bem contra o Cruzeiro, deve ganhar do Cuiabá. 11h da manhã, previsão de chuva. Essa é uma preocupação que eu tenho. Bragantino e Grêmio, jogo de iguais. Ah, mas é Embragança. Bom, mas não tem grande torcida. O Grêmio pode ir lá até ganhar o jogo. Corinthians e Grêmio também lá. O Corinthians envolto, envolvido com a decisão da Sul-Americana. Aliás, o Corinthians vai pegar o Defensa e Justiça. Fortaleza vai pegar a LDU, porque o São Paulo perdeu nos pênaltis, depois de ganhar de 1 a 0 no tempo regulamentar, perdeu nos pênaltis para a LDU. Depois, o Grêmio joga contra o Palmeiras. Palmeiras estará envolvido na decisão das semifinais da Taça Libertadores da América. E Fortaleza e Grêmio. Fortaleza envolvido nas semifinais da Copa Sul-Americana. Então, o Grêmio tem tudo para emplacar de vez, fazer a sua parte. E depois, o Inter, que se preocupe com o Inter. Não? Não. A aldeia não admite isso.